Olá, sou o Daniel Dascher. Estou aqui para falar sobre um lançamento que vai revolucionar o seu restaurante e a forma de como você vai fazer churrasco. Eu quero te apresentar a Firetec. A primeira churrasqueira e grelha do mundo com automação inteligente. Eu quero te explicar por que a Firetec é um produto de automação inteligente. Porque ele entrega melhorias de ponta a ponta no fluxo do seu estabelecimento, combinando alta tecnologia, inteligência de informação e melhorias de processo. E como combinamos tudo isso? Com sensores inteligentes. Painel com tela touchscreen. Três comandos de temperatura adequados ao processo. Grelha com altura autorregulável. Dashboard com inteligência de dados. Dispositivos IoT acoplados. Machine Learning que gera previsibilidade. Registro da memória de uso ideal. Geração de relatórios para análise e comparação entre unidades de negócios. Nós, da Share, asseguramos que você terá o controle de tudo. E ainda mais. Economia de tempo e dinheiro. Evitando desperdício de carvão. Reduzir a interação humana. Monitorar em tempo real os equipamentos e dispositivos. Capturar e armazenar dados. Prever necessidade de manutenção. Gerar padrão desde o início do processo de acender o fogo até o resultado final do ponto da carga. Liberar a equipe para focar nas habilidades humanas. Nosso lançamento foi desenvolvido para quem precisa de tempo e prioriza o resultado dos negócios. Firetech Share. Você no controle de tudo.